Traz balanço pra minha rede Coloque asas no meu tapete Revire uma vez todos os conceitos Não deixe hoje olhar no espelho Proxenativo na cabeça Anel dourado nos dedos Meu guia no pescoço Não tenho tempo pra lamento Somos filhos de um interlude Somos filhos de um interlude Passa tão rápido Tão breve se dispõe a passar Passa tão rápido Tão breve se dispõe É todo dia, é toda hora De quinze em quinze em doze horas Ela insiste e me ignora Sem motivos me apavora Estou sem atitude Me vende agora Eu sei já está chegando a minha hora Filhos de um interlude Somos filhos de um interlude Somos filhos de um interlude Que passa tão rápido Tão breve se dispõe a passar Passa tão rápido Tão breve se dispõe Eu vejo o sol girando e caindo ao mesmo tempo Eu vejo o sol girando e caindo ao mesmo tempo Eu vejo o sol girando e caindo Temos preconceito Temos preconceitos tão pequenos Temos preconceitos tão pequenos Somos filhos de um interlude Somos filhos de um interlude Somos filhos de um interlude Que passa tão rápido Tão breve se dispõe É passar Passa tão rápido Tão breve se dispõe Legenda por Sônia Ruberti